Salve, gurizada. Olha a arte aqui. E hoje eu vou estar renovando esse murinho aqui, ó. E a arte que segue. Vamos dar ali. O que é isso? Dá pra entender nada. Aí, ó. No fluxo da esquina de um sabadão. Um azulzinho atrás, tralando. É, eu cobri mais que eu deveria. Uff. Ah, só um se liga malandro. Só um fica esperto. Ah, tomei um susto já. O que é isso? Ah, só um se liga malandro. Tá vendo que aqui dentro, ó. Eles têm uns risquinhos, né? Sim. Tá vendo que eles têm um risco bem fininho, né? Sim. É porque o traço sai pequenininho. Esse aqui tem um, tipo, um escão mais grandão. Esse aqui é aquele que sai o jatão assim. Ah, pode ver. O que tu vai querer? Pode pegar. Vai querer isso aí? Ó, pode querer. É. 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 Música Cortei o cabelinho aqui, os detalhezinhos já era. É isso, segurizada, arte pronta. A gente tinha um retrato do Yuri Marçal e agora eu atualizei a foto dele. E vamos ver como é que ficou, a arte que segue. Música 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 Música